A Mussurana, que também é conhecida como Mussurana verdadeira ou cobra preta e branca, é uma espécie de serpente encontrada em várias regiões da América do Sul, principalmente no Brasil. É uma cobra não venenosa, medindo entre 1,20m a 1,5m, embora alguns indivíduos possam passar dos dois. É uma cobra terrestre e noturna, conhecida por se alimentar de outras cobras venenosas, como a Cascavel e a Jararaca. Possui imunidade ao veneno delas e pode sofrer golpes e se alimentar sem sofrer nenhuma consequência. Mesmo não sendo uma cobra venenosa e ser considerada inofensiva para os seres humanos, é importante respeitar a Mussurana em seu habitat e evitar perturbações. A Mussurana desempenha um papel importante no controle populacional de serpentes peçonhentas, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema onde vive. E assim como qualquer outra espécie de serpente, ela deve ser respeitada em seu habitat natural. Nesse vídeo gravado pelo rei das serpentes, você vê um momento impressionante em que a Mussurana ataca uma Jararaca. Nessa batalha, Jararaca não foi vária para Mussurana e acabou virando refeição. Nessa batalha, Jararaca não foi vária para o equilíbrio do ecossistema. E aí E aí E aí